E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos fazer um especial sobre tudo que já sabemos sobre o novo disco da Isa, além da gente também dar uma olhadinha em alguns recordes que ela conseguiu alcançar na nossa última era, que foi Dona de Mim, que oficialmente está acabada. E hoje, nessa quinta-feira, vai começar de verdade a nova fase musical de Isa, com o lançamento do primeiro single do próximo álbum dela, que se chama Gueto. Então vamos ver o que ela vai entregar nisso daí. Eu preciso dizer que eu tô bem ansioso, porque eu tô muito cadelinha da Isa. Então é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Desde que 2021 começou, o público da Isa já tá muito ansioso pra verdadeira volta dela. Ela já tá enrolando o lançamento desse álbum já tem algum tempo. Ele era pra ter saído no ano passado, mas por causa da pandemia do coronavírus, a Isa acabou mudando todos os seus planos, por exatamente essa impossibilidade de promover o disco e resolveu jogar todo o projeto pra esse ano. E, finalmente, com essa possibilidade de mais saídas, de promoções, de mudar a como mudou a indústria no aspecto da própria promoção de disco no meio desse novo sistema de vida que a gente basicamente vai ter por causa desse vírus, a Isa precisou de um pouco mais de tempo pra poder planejar todo esse projeto, pra poder lançar de verdade como a gente merece. Só que, além de trabalhar no novo álbum, a Isa também aproveitou esses últimos anos pra poder fazer muitas parcerias interessantes pra carreira dela. E essas parcerias reverberaram super positivamente no repertório dela, porque trouxe gente diferente pra conhecer o trabalho de Isa, além também de fazer com que a gente continuasse alimentado, de certa forma, do trabalho musical de Isa, que é uma coisa que a gente ama. A carreira da Isa começou de verdade em 2016, quando ela começou a postar covers no YouTube. E por causa desses covers que ela postava no YouTube, e como isso também viralizou, ela acabou chamando a atenção do CEO da Warner Music Brasil, que contratou ela pra gravadora, no caso. E dentro desse contrato, ela começou a produzir o seu primeiro álbum, e começou a fazer algumas faixas pra novelas e outras coisas do tipo. Então, assim, antes dela lançar o Dona de Mim, a Isa já tava com uma carreira, vamos dizer assim, engajada. Isa também participou da edição de 2017 do Rock in Rio, ao lado do CeeLo Green, que ela ama. Lançou o hit pesadão com o Marcelo Falcão, que foi o lead single do Dona de Mim. E também participou da abertura do show do Coldplay, com direito até a receber bilhetinho do Chris Martin, agradecendo a ela por abrir o show, escrito à mão por ele. Olha que coisa incrível. E assim, quando a Isa lançou o Dona de Mim, basicamente o público amou o repertório dela, porque a Isa, diferente do que a maioria do pop que nós temos hoje em dia, a Isa também consegue transmitir muitas mensagens interessantes através da música dela. Uma coisa que muitos artistas hoje em dia não fazem tanto, né? Eles preferem usar mensagens mais, assim, deles por eles, e não através de música pra poder falar certas coisas, porque o ponto de atingir o público é bem maior, né? Quando você faz músicas mais, assim, vamos dizer, sem certos tipos de discursos. E a Isa, ela não quis ser só assim. Ela tem músicas no disco Dona de Mim, que tem essa questão mais atrativa de ser uma coisa de rádio e típica, mas o Dona de Mim também é um álbum que ele tem um aspecto político e empoderado, muito diferente de tudo que tava tocando em 2018 no Brasil. E a Isa acabou virando uma referência como artista negra pra várias mulheres dessa nova geração, que tavam começando suas carreiras, ainda tão começando suas carreiras, e usam o Isa como um modelo de representatividade dentro do mercado. O álbum Dona de Mim foi lançado em 2018 e rendeu pra ela os hits pesadão, assim como também rendeu ginga. Fora também o mega hit de empoderamento, a faixa título Dona de Mim, que ficou dita como uma das músicas mais importantes da carreira da Isa. Dona de Mim fez um sucesso enorme nas plataformas digitais, né? No Spotify, por exemplo, atingiu um total de 1 bilhão de streams. E, assim, entre 14 faixas do disco, os números mais altos se destacam, obviamente, nos singles. Por exemplo, a música Dona de Mim, que é a faixa ali, título do disco, conta com mais de 112 milhões de reproduções. Pesadão acumula 97 milhões e ginga mais de 51 milhões. O single Dona de Mim também conseguiu completar ali 600 semanas no top 200 do Spotify. Pensa, você ficar 600 semanas nas 200 músicas mais tocadas do país. E isso é um ponto muito interessante, gente, porque aqui no Brasil, as músicas de artistas pop não conseguem manter essa estabilidade de chart por muito tempo. aqui a gente tem essa coisa do consumo rápido de música e as músicas não são mais tão, assim, longíneas, vamos dizer, né? Que são aquelas músicas mais duradouras. E a Isa conseguiu, com a faixa Dona de Mim, manter esse recorde. O clipe de Dona de Mim, que foi o terceiro single do álbum, também fez muito sucesso dentro do YouTube, já passando de mais de 207 milhões de visualizações. Só que é muito louco como funciona esse negócio da plataforma digital, né? A faixa Pesadão, que é o primeiro single do álbum, no Spotify é a faixa menos ouvida, perto de Dona de Mim, que foi o terceiro single do álbum. Mas no YouTube, Pesadão é a música com mais visualizações da carreira da Isa, com mais de 337 milhões. Então, assim, é muito diferente como funciona essa perspectiva de consumo do público pra uma plataforma, pra outra. E detalhe, esse álbum também rendeu pra Isa muitos prêmios, além de uma indicação no Grammy Latino, tá? Que esse daí foi realmente o que, podemos dizer assim, deu o prestígio total à era, recebeu uma indicação pra um Grammy Latino. Pesadão também foi certificado aqui no Brasil, tripla platina, vendendo mais de 150 mil singles, apenas dentro do nosso território. Então, olha que coisa incrível. Tá, mas e o que sabemos sobre o novo álbum de Isa? Sabemos muito pouco, gente, porque esse álbum, ele foi feito, literalmente, a sete chaves. Tudo escondido, tudo muito, assim, vamos dizer, misterioso, né? Com a Isa dando quase nada de spoilers relacionado a esse álbum. Porém, a gente já tem certeza do seguinte, as músicas vão ser muito referentes à realidade da Isa. Ela vai, mais uma vez, contar a sua história e vai, mais uma vez, voltar a trazer os tipos de temas que, antes, ela abordou que foram tão importantes pra construção do artistry dela, né? Que é essa pessoa que trabalha com empoderamento, que fala de coisas importantes, que se posiciona na hora certa. Porém, a Isa deixou bem claro que o álbum vai ter ritmos completamente diferentes do que ela fez no Dona de Mim, dando aí um pouco mais de possibilidade dela talvez trabalhar coisas que ela fez nesse período que ela tava aí meio que só focada na gravação do álbum, em que ela lançou alguns featureings, onde as músicas tinham propriedades bem diferentes umas das outras, focando mais em coisas disco, house, entre outras músicas mais culturais, como Evapora, por exemplo, que é uma música mais dense, mas tem um it mais cultural. Então, acredita-se que ela vai trazer isso pra experiência toda do álbum. A Isa fez uma brincadeira de verdade ou mentira lá no Instagram dela, que ela deu um spoiler que meio que, tipo assim, levantou muito a questão das colaborações nesse novo álbum. Ela fez um verdade ou mentira, dizendo, assim, que queria muito fazer uma colaboração com a Ludmilla. E a Ludmilla pegou e respondeu ela nisso daí, pra elas fazerem essa colaboração. Só que muita gente disse que isso daí foi meio que um easter egg, já pra gente ter ideia de que o álbum vai ter uma colaboração entre as duas, porque elas já se encontraram antes, entendeu? Só que nunca rolou um featuring de verdade delas, e é isso que vai fazer muita diferença nesse novo trabalho da Isa. No último dia 27, a Isa anunciou de verdade o lançamento do lead single desse álbum pro dia 6, agora de junho, que é essa quinta-feira. E a música se chama Gueto, e será oficialmente o primeiro single desse novo álbum. E a Isa já apareceu com uma imagem completamente diferente de tudo que ela já tinha feito antes. Apareceu loira, com um visual, vamos dizer assim, bem mais adulto, ao mesmo tempo que muito ela, né? Com direção de fotografia de Felipe Sassi, dando um show já na capa do single. Uma coisa que é bem legal da gente dizer, é que o lançamento de Gueto vai ter uma proposta bem diferente do que tá sendo feito pra lançamentos musicais aqui dentro do Brasil. E acreditam que essa nova proposta de marketing, de promoção da música, vai ser muito bom pra poder permitir que a música chegue mais rápido nas pessoas que estão, vamos dizer assim, sem tanto acesso à internet agora, ou que estão vivendo momentos bem difíceis na pandemia. O tema do videoclipe é realmente sobre as periferias. E na intro que nós recebemos relacionado a esse videoclipe, Zezé Mota e a Maju Coutinho dublam ali, no caso, narram, né? O... a introdução desse vídeo. Uma coisa que é importante a gente dizer também, elas citam o seguinte, Gueto, área de uma cidade ocupada por um grupo de raça, religião ou nacionalidade minoritária, que instauram-se por pressão econômica ou social. A Isa vai lançar esse single numa live virtual, como eu disse, fazendo aí uma ação de marketing bem interessante pra promover essa música, levando ela realmente pra essas comunidades que ela resolveu trazer na faixa Gueto. A gente vai ter várias projeções simultâneas em várias cidades do Brasil. Esse show virtual pode ser visto pelo perfil da cervejaria Devassa, que, no caso, é a patrocinadora desse single. E o que a gente pode dizer é que esse projeto da Devassa abre as portas pro que se chama de criatividade tropical. A empresa disse que Pelo jeito, a gente vai esperar uma coisa bem legal disso daí. Então, assim, vamos ver o que a Isa vai entregar desse projeto. Eu tô muito ansioso e eu quero saber de você. Como vocês estão se sentindo em relação a tudo isso? Qual que é a expectativa de vocês pra esse lançamento da Isa? O que vocês acham que ela vai trazer musicalmente nessa nova era? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.